Oi queridas, hoje eu estou aqui na primeira esmalteria de Pelotas Vocês tem noção de quanto eu estou feliz com isso Porque aqui em Pelotas a gente procura muito a marca de esmalte E não acham, eu chorava no escritório de vocês falando que Ah, eu queria dar um marco, mas aqui é Pelotas Nunca tinha marca nenhuma, eu queria E agora aqui na esmalteria elas trazem muito mais rápido as marcas E um dos filmes acessível E agora eu vou mostrar a loja pra vocês E agora eu vou mostrar a loja pra vocês E agora eu vou mostrar a loja pra vocês E agora eu vou mostrar a loja pra vocês Amém.